Meu amor Dubai, meu amor tumba a todos, vamos hoje encerrar a série dos vídeos sobre o Du. Vamos falar hoje da Láfia. Mas antes disso, eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação da Grazelle Domine, que contribuiu em vários vídeos aí com seus livros da coleção Adajó. Quem quiser adquirir um dos livros, é só buscar lá no portal Fundação da Lua e encomende o seu. E ah, beijão, muito obrigado. A Láfia é dominado por vezes como Otuína, que significa tudo de volta. O termo Yorubá mais conhecido é Aturameji, que evoca a ideia de separar, desligar, apartar. Aturameji é o mestre das palavras. Aqueles que caem sob esse signo costumam ser um falador. É um Odu muito bom, sempre pronto a beneficiar e que responde afirmativamente, embora prenuncie tempos variáveis. A Láfia rege os seres humanos. A palavra, as roupas longas, cegueira, medicância, as disputas, o grande caramujo, o AG. Os esquilos, as tartarugas terrestres, os animais mamíferos. Fala da raça humana, influencia no corpo humano. Pode provocar inércia na vida das células ou disfunções fisiológicas. Apatia dos órgãos e relaxamento patológico dos tecidos. É um Odu feminino, suas cores são azul, o branco e o dourado. No positivo, vocação artística, sinceridade no amor, amor correspondido, sabedoria, conquista de alguma coisa, prazeres. No negativo, falta de determinação para dizer não. Pessoas de caráter duvidosos, duas caras, pessoas sem palavras. Nesse Odu fala Orumilá, Obatalá, Elebara, Ajé, Xarungá, enfim. É um Odu que comumente nós falamos, né, a Láfia, que tudo seja bom, que tudo seja feliz. A Láfia que buscamos no jogo do Obi, do Orobô, mas temos o conhecimento de que nem sempre a Láfia é o positivo. Muitas das vezes é melhor a outra caída, mas comumente a gente deseja a Láfia. Porque a Láfia tem esse significado no senso comum e isso é importante, porque vibra com o positivo, vibra com a luz. Vamos falar também de Ubuntu. O livro que eu escrevi aqui, descrevendo a saída de Aô, com todos os seus rituais, cantigas, rezas, o significado do Bori, com traduções. Quem quiser adquiri-lo, é só clicar no link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, que direciona para a editora, é só encomendar o seu, que chega na sua casa. E se você quiser e puder, clique aí também, seja membro e participe conosco do nosso canal. Muitas pessoas têm me cobrado aí uma posição a respeito desse acontecido e desse crime do Iaô ter falecido no dia de sua saída, pela irresponsabilidade do suposto Babalorixá de não permitir que esse rapaz, que esse Iaô tomasse os seus remédios, insulinos, remédios de diabetes, que sabemos que é uma medicação contínua. Muita irresponsabilidade, eu preferi não, e não vou fazer um vídeo, mas quero convidar você a participar na nossa próxima live, segunda-feira, vamos falar sobre esse assunto, a irresponsabilidade dentro de uma casa de axé. E hoje também é um dia muito especial para mim, 30 de setembro, é o dia que eu comemoro os 32 anos que eu cheguei aqui nessa terra. Em 30 de setembro de 1989, eu estava inaugurando a minha casa de Umbanda, nem sonhava com candomblé. E hoje, a partir dessa data, até 1996, eu pratiquei Umbanda com muito orgulho, com muita honra, com muita gratidão, e no momento que eu conheci Paerá, conheci o candomblé, venho me desenvolvendo como sacerdócio no candomblé. Mas eu não posso, e não devo, e não quero esquecer nunca os bons tempos da Umbanda, as entidades da Umbanda que me auxiliam até hoje, que me ajudaram a construir quem eu sou. No momento que eu vim para cá, em 30 de setembro de 1989 até hoje, eu sou um novo ser, e um ser bem melhor. Conheci de verdade a conviver com as diferenças, com a desigualdade, desenvolvi a empatia. E hoje, estamos nós aqui, arrumando lá o nosso cantinho da Umbanda, do meu tempo de Umbanda, onde hoje a gente arruma, canta alguns pontos, e saudar e louvar o caboclo, o eixo e a pombageira, que tanto me auxiliaram. A todos vocês, um grande beijo, e até a próxima. Que sejam tão felizes quanto eu sou no meu candomblé, e com memórias de muita gratidão da minha querida Umbanda. Beijos, e até a próxima.